Eu não vejo a hora da manipulação de gene aí para os caras aplicarem um gene de tubarão na gente, né? Porque o tubarão é um negócio incrível, a cada dentária dele, acho que é três, né? E cai um, nasce outro. E cai um, já nasce um, não empurra. Ele não precisa de aparelho, o tubarão, porque é automático. Aí eu falei, rapaz, seria bom se a ciência chegasse, implantasse esse gene ali na cada e resolvia, né? Pois é, a odontologia também andou nessa seara, né? Então, a parte das pesquisas de célula-tronco, a célula-tronco do capuz embrionário de um dente, ela é uma das melhores células-tronco que nós temos. Inclusive, existem os bancos, eu esqueci de citar, o banco de célula-tronco. Não entra naquela confusão lá de, existe todo o debate ideológico sobre, porque eles falam assim, célula-tronco tem que tirar de um embrião, né? Muita gente tem essa coisa, né? Hoje não tem mais isso. Não, em 2010 eu trouxe a doutora Moira, que ela é de Curitiba, para cá, para dar uma palestra exatamente sobre célula-tronco, em Porto Velho, aberta a todos os profissionais da área de saúde. E ela criou o banco de célula-tronco de dentes. Nossa! Então, uma criança, vamos supor, vai perder um dentinho de leite, dali você consegue tirar a célula-tronco e colocar num banco de célula-tronco, guardar. Para aquela pessoa. Para aquela pessoa e pode ser aberta, de repente, se a pessoa quiser, abrir para o banco de célula-tronco. Que legal! Num caso de uma leucemia, em outros casos, pode ser usado. Não quer dizer que aquela célula vai virar dente. Ela serve para qualquer coisa. E ela, as pesquisas mostram que é melhor do que a célula-tronco retirada da... Do umbigo. Do umbigo, da coluna. Ela é excelente. Cara, que incrível, cara. A dentologia, estudos brasileiros que ganharam, inclusive, prêmios internacionais. Que maravilha! Esses dias nós recebemos aqui, inclusive o nosso primeiro entrevistado foi o Dr. Elmar. Ele é um retinólogo que é formado da Unifesp. Ele faz parte do corpo de pesquisa de célula-tronco para a retina, né? Sim. Para a restauração e tal. Só que, tipo assim, ele falou das dificuldades do processo, né? Porque, tipo, ela ainda não estabilizou. Eles conseguiram um pequeno progresso. Só que ela ainda não estabilizou. Ela não se afixou, né? Porque, para quem não sabe, eu vou... Depois o Dr. me corrija aí. Célula-tronco é uma célula que ela é como se fosse um pendrive vazio. Ela está pronta ali para aprender a ser qualquer célula do teu corpo. E aí, você... Dessa célula, você pode, digamos assim, você tirou ela do dente, como o Dr. falou. Se você tiver com um problema na sua perna, ela pode ser implantada na perna e ela aprender a ser uma célula da perna. Entendeu? Então, não estou falando a Bobinha, não, né, doutor? Não, não. É isso mesmo. Então, é isso. Então, assim, ele disse que a grande dificuldade de célula-tronco hoje na retina é que ela se assenta, mas ela não estabiliza. O efeito é momentâneo, né? Entendi. Então, mas ele acredita que vem evoluindo e tal, né? Então, assim, mas eu acredito, doutor, que só pelo fato da gente já ter derrubado aquele paradigma de que não podia trabalhar, porque era célula de pessoas vivas e tal, e não sei o quê. Então, assim, já quebrando essa situação aí, já dá para as pesquisas avançarem, porque esses debates ideológicos aí travam o avanço, né? É, eu acredito que tem muito para avançar a parte da medicina, medicina, quando eu falo, no contexto das pesquisas, né? Muito, muito, muito. A área de saúde tem muito a crescer. É, com certeza, né? E é uma esperança para a humanidade, né? Muita. É uma esperança, porque hoje, N, né, o que se fala é que quando a coisa estiver avançada, né, essas cirurgias aí de coração e tal, em grande parte, podem ser resolvidas sem um processo, um processo muito invasivo, né? Hoje já consegue fazer, né? Você não entra com duas câmeras para fazer uma redução de estômago. Você não abre mais.